Bem-vindo Signo de Touro, obrigado por ouvir a leitura do seu horóscopo de mais um dia da semana. Mas antes de tudo não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. O Horóscopo Diário de Touro para 5 de abril de 2023 sugere que é preciso fazer uma escolha entre diversão e liberdade. O horóscopo aconselha que se um indivíduo tem um senso de responsabilidade, eles serão autorizados a desfrutar de sua liberdade. Embora o trabalho árduo excessivo possa não resultar na realização dos objetivos desejados, a perseverança valerá a pena a longo prazo. Portanto, é preciso continuar trabalhando e não desanimar. As condições financeiras podem melhorar gradualmente com o tempo, e os conflitos devem ser evitados, pois podem arruinar os relacionamentos. Recomenda-se identificar a causa raiz de quaisquer problemas e manter um comportamento calmo, para atingir metas e cumprir prazos. O horóscopo observa que os superiores admiram muito o indivíduo, e eles podem ser promovidos à posição desejada. A atitude otimista do indivíduo reflete sua força interior, paixão, e determinação. Uma dieta saudável e estilo de vida contribuem para uma perspectiva positiva. Hoje pode ser um dia de amor, onde o indivíduo pode propor ao seu amado e receber uma resposta positiva. Em termos de desenvolvimento profissional, o trabalho atual pode deixar o indivíduo desapontado, mas é essencial deixar ir e fazer um plano robusto para o futuro. O horóscopo sugere levar a vida romântica em uma nova direção e planejar um encontro com o parceiro. É aconselhável ser genuíno, franco e receptivo para causar uma impressão positiva. O horóscopo de touro adverte que o dia pode ser desgastante para a saúde, e é aconselhável fazer pausas, alongar os músculos e relaxar. Massagem ou terapia pode ser benéfica. O período de revisão e frustração em questões de carreira e dinheiro chegará ao fim em breve, e sugere-se entrar em contato com colegas e subordinados. Em relação ao amor e relacionamentos, traição e truques podem não ser intencionais, mas podem causar mágoa. No entanto, esses incidentes tornarão o amor mais forte no futuro. O horóscopo recomenda evitar expressar muito amor e ter cuidado nos relacionamentos. Cupido está em plena forma, e o indivíduo pode sentir uma vibração romântica. Eles devem ser sensíveis aos problemas de seus parceiros e ser solidários. Uma compreensão mais profunda pode levar o relacionamento para o próximo nível, e uma proposta com o anel de esmeralda pode ser adequada. O tempo de qualidade gasto juntos através de atividades simples e aventura pode fortalecer o relacionamento. As cores da sorte são mover e verde, e os números da sorte são 2, 23 e 37. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima! Tchau!